O Atlético Mineiro com João Leite, Alves, Márcio, Vantuir, Valdemir, Toninho Cerezo, Ângelo, Serginho, Marcelo, Caio e Ziza. Com Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerro e Antenor, Chicão, Teodoro e Dario Pereira, Viana, Mirandinha, Zé Sérgio. 23 minutos de atraso do horário inicialmente determinado para o pontapé. Apitou o Arnaldo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro de 1977. E o goleiro do Atlético Mineiro não quer barreira, 2 minutos e 15, pegou mal. Levantamento é Caio, desviou, Valdir Pérez, saiu lentamente Valdir Pérez, marcou o Arnaldo, César Coelho, toque de Valdir fora da grande área. Agora o Valdir parece que correu com medo, e quando chegou, chegou com um pouco atrasado. Falta que leva muito perigo para a meta do São Paulo. Tocou na barreira. Combrança para o quarto, sangueiro Bezerra, por cobertura, João Leite. Quanto o Will, disputa com o Mirandinha, acreditou o Mirandinha, pé direito. Agora é a vez de Teodoro, bom tiro de Teodoro, levando o perigo para a meta do Galo Mineiro. Na marca de 17 minutos. Ainda dariu. E o Ângelo acabou com a festa do Uruguai, o Daril. Mirandinha no comando, Viana lá na meia esquerda. O gostado de Valdemir. Bom lance para Zé Sérgio. Cruzamento de primeira, Viana de cabeça. Grande defesa do goleiro João Leite. Grande defesa, mas a bola sai pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo. Veja que vale a pena ver de novo. Na dividida com Zé Sérgio ganhando do quarto, o zagueiro Vantuí. Levando o Valdemir. Mais uma oportunidade para o São Paulo Futebol Clube. Barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. 23 minutos, Getúlio. Boa saída. Tranquila, tranquila. Muito calmo, o goleiro João Leite. Che calmo. Che calmo. Boa tabela no costado do zagueiro. Zé Sérgio. Ziza. Getúlio recuou. Saiu o cruzamento. Antenor. Livre, livre. E que categoria. Muita calma para Valdir Pérez. Reposição de Valdemir para Ziza. Dá condição legal. Bandeira vai Bezerra para a cobertura. Saiu o cruzamento. É perigoso. Ficou vendido o Valdir Pérez. Bateu por cobertura. Passa a direita de Valdir Pérez. Dando a impressão que iria para o ângulo superior direito. Veja bem. Jogando um pouco fora das suas características. Ele é melhor ali na posição do Teodoro. Mas as circunstâncias obrigam que ele joga um pouco mais à frente. Mas mesmo assim, cumpre uma tarefa importante no time do São Paulo. E por isso mesmo, taticamente, melhor composto dentro do campo, o São Paulo manteve as ações, o predomínio das ações na primeira etapa. Início do segundo tempo com o pontapé inicial para a equipe do Atlético Mineiro. Levantamento de Getúlio. A chance do São Paulo checão. Em cima da linha do gol. Em cima da linha do gol. Márcio tirou. É coisa de cinema. E ele só não caiu desmaiado ali com muita raça. Ele está completamente atordoado. Veja bem. Em cima da linha, mais um tiro. Já ganhou o campo de ataque do Atlético. Serginho Alves. Bom lance do lateral. Sempre Bezerra. Vai na cobertura da lateral, tocando de carrinho pela linha de lado. Belo Horizonte viveu de sábado para domingo um carnaval autêntico. Como se o Atlético tivesse já conquistado o título. Aí o São Paulo antenou. Ganhou o lance. Mirandinha chegou. João Leite saiu. Mirandinha. Viana para a esquerda. Quase o primeiro gol do São Paulo Futebol Clube. Viana. Ele que no primeiro tempo, numa cabeçada, assustou demais ao goleiro João Leite. E ele está com cãibra fora de campo. Veja bem. O Teodoro apanhou a sobra na interna mediária. Está aí colocando o Mirandinha em ação. E o Mirandinha de mediária. Ângelo. Valdemir. Olha o Paulo Isidoro. Valdir Pérez. Sensacional. Numa defesa que salva o São Paulo. Paulo Isidoro penetrando em diagonal. Da direita para o comando. Veja bem. Cara a cara. E o reflexo do Valdir Pérez. Aí a cobrança de falta. Dois na barreira. Antenor. Viana. Valdir Pérez. Por cobertura. Foi a vez do São Paulo agora. Foi a vez de Teodoro. Se de um lado o Márcio tirou, Teodoro tirou pelo lado do São Paulo. Essa subida de produção, a maior agilidade do time do Atlético Mineiro. Decina de Alves. Pé direito. Passa esquerda de Valdir Pérez. E típica de futebol de salão. Ganhou o Zé Sérgio. Vai para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Pé direito. A chance do São Paulo. Outra vez. E agora nos pés do centroavante. Mirandinha. Essa jogada que o Mineiro está pedindo para o Zé Sérgio o jogo inteiro. Repare bem. Procurou a linha de fundo. Cruzou para trás. Ângelo. Desceu o Valdemir. E fora pé direito. Valdir Pérez. Quando ele viu a bola com efeito, ele disse, vamos tocar para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Atlético. Veja bem. Ele e Getúlio ganhou pé direito por cobertura. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. Falta apenas cinco minutos e a turma está bem ainda. Será que na prorrogação o São Paulo aguenta o Atlético, Diana? Eu creio que sim, porque o São Mineiro me procurou. Dois jogadores aí. Está indo bem. O escanteio para o São Paulo, um tiro de fora da área de Zé Sérgio. Se complicou o goleiro. De escanteio para o São Paulo, 43 minutos, segundo tempo. Na perna do goleiro João Leite. Na perna, olha o São Paulo. É um momento de muita dificuldade para o Atlético. Getúlio no cruzamento. Chicão passa à direita de João Leite. Mais a primeira bola, depois do cruzamento. Na cobrança do escanteio, a bola bateu na perna de João Leite. Vamos para o primeiro tempo da prorrogação aqui no Mineirão. São Paulo e Atlético jogaram 90 minutos, 0 a 0. Bola tocada por Paulo Isidoro. Pérez. Que longe. Valdir Pérez. Toca pela linha de fundo, num bom tiro de Ângelo. Escanteio para a equipe do Atlético. Veja de um outro. Paulo Isidoro. Joãozinho Paulista. É para Paulo Isidoro na meia esquerda. Quem chegar primeiro, chegou Valdir. Sérgio Pérez. Virou sem olhar. Antenor. Boa bola para Zé Sérgio. Alves na marcação. Faz a volta Zé Sérgio. Já na grande área. Saiu o cruzamento. O próprio Zé Sérgio. O São Paulo com a grande chance. Veja a Mirandinha de pé esquerdo. Tira Valdemir. O Ziza tem aquela faixa todinha. Que o Chicão vai encostando. Defesa aberta do São Paulo. Ziza. Ganhou de Chicão. O cruzamento é bom. Valdir Pérez salvou o Serginho. Valdir Pérez. Metade da Copa Brasil se for para o São Paulo é de Valdir. Está aí o jogado de Ziza. A finta sobre Chicão. O cruzamento perfeito. Iniciado o segundo tempo da prorrogação. Serginho. Cruzamento saindo para Joãozinho Paulista. Chicão tirou. Paulista do pé esquerdo. São Paulo prende a bola no campo de ataque. Antenor. Vai da intermediária. Bom tiro. Passa assustando o João Leite. Aí Valdir Pérez. É que era de esperar a bola subir. Ah, não deu outra coisa. Final. Zero a zero. A disputa de penalidade máxima no Mineral. É uma campanha toda. Depois de passar por 62 clubes. Começa a decisão para valer no Mineral. Getúlio. Pé direito. Defendeu. Defendeu. Defendeu João Leite. Veja bem a cobrança e a defesa do goleiro João Leite do Atlético Mineiro. Colocado em cima da linha de gol. Pode começar aí o título do Atlético. E não começa não. Desperdiça Tominho Cerezo. O jogador considerado pelo técnico Cláudio Coutinho como a grande sensação na Argentina. Chicão para o São Paulo. Defendeu João Leite. Com muita calma. Realmente bateu Chicão. Mas telegrafou o canto. E escorregou. Caiu o Santado também. Telegrafou João Leite. Foi lá. Abraçou. Mais Iza. Também de pé direito. Gol. Gol Atlético Mineiro. Iza. Vantagem do Galo Mineiro. Bateu alto no canto direito. O São Paulo não pode perder mais nada. Pérez. Gol do São Paulo. Pérez. Um para o Atlético. Um para o São Paulo. Todos com a exceção do Toninho Cerezo. Alves com a mão na cintura. Um a um. Também pé direito o Alves. Bateu forte. Gol. Gol Atlético Alves. Gol. Dois para o Atlético Mineiro. Um para o São Paulo Futebol Clube. Vai para a bola. Gol do São Paulo Antenor. Dois a dois. Só que o Atlético tem uma vantagem. Joãozinho. Para fora. Para fora Joãozinho Paulista. Tudo igual no Mineirão. Emoção. Lá vai Bezerra. Pé esquerdo. Gol do São Paulo. Bezerra cobrando penalidade máxima na última da série de cinco. Três para o São Paulo. Dois para o Atlético Mineiro. Se defender Valdir. O São Paulo Futebol Clube será o campeão brasileiro de 77. Se fizer Márcio. Evidentemente que continuará a série. Agora os jogadores do São Paulo vão repetir o fato. Dos jogadores do Atlético desde o início. Muita concentração. Márcio. Pé direito. Campeão Brasileiro São Paulo Futebol Clube. Minelli. Tricampeão Brasileiro. A festa do São Paulo em pleno Mineirão. O presidente do São Paulo aqui está. Foi o línguio campeão brasileiro. Aí está. Com vários contratempos. Sobe superar todos. E hoje o São Paulo é campeão brasileiro de 1977. O senhor pensou que o título estava perdido quando os jogadores erraram, doutor? Não, não. Eu confiava no São Paulo. Aí o doutor riu. É evidente que o presidente também não tem muito equilíbrio. Nesse instante aqui os jogadores... Devido à emoção tem grande dificuldade de se controlar. O que é compreensível. Valadares. Bom, o João Leite está aqui. Você fez a sua parte, né, compadre? Bom, acho que o nosso time todo cumpriu a sua parte. Foi acontecer uma coisa que acontece no futebol e o título está em boas mãos. O São Paulo também merece o título. Aí está. Todos os jogadores do Atlético já deixaram o campo e saíram abraçados. Todos os jogadores do Atlético já deixaram o campo e saíram 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 o campo. Todos os jogadores do Atlético já deixaram o campo e saíram 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 o campo. Todos os jogadores do Atlético já deixaram o campo e saíram o campo e saíram o campo.